Cortar depois. Pessoal, Facebook oficial da Unicamp, tudo bem? Bom, essa novidade que a gente vai destacar agora já tem circulado em outros canais de comunicação há um tempinho, mas agora é oficial, né? Hoje, já 3 de abril, acontece o lançamento aqui da livraria do IEL, do Instituto de Estudos da Linguagem, do Espelho de Machado de Assis, obra pedida pelo vestibular da Unicamp e editado pela editora da Unicamp, né? E é um livro com novidades, tem realidade aumentada, relatividade, acessibilidade. E a Márcia Abreu, que é coordenadora da editora, vai contar um pouco mais de detalhes pra gente sobre essa obra, né Márcia? E aí? Então, a ideia desse livro é fazer uma obra que seja ao mesmo tempo interativa e acessível. Ela é interativa porque por meio de um aplicativo baixado da internet, você tem vários recursos que você pode usar pra entrar no quarto da personagem, pra se ver no espelho com a personagem, vestir a roupa da personagem. Então, esses são os recursos de interatividade. Mas o livro também é acessível pra pessoas surdas, então ele é inteiramente traduzido pra libras, desde as explicações do vídeo, tem um glossário em libras e tem a narrativa inteira, completa, em libras. E ele é acessível também, por quê? Porque ele é um livro barato. Olha só, 20 reais, é isso? Por apenas 20 reais, você pode comprar o seu exemplar. E se você for aluno ou funcionário da Unicamp, ou professor de qualquer instituição de ensino do Brasil afora, você compra por 14 reais no site da editora, porque todo professor tem 40% de desconto em todos os nossos livros. É isso aí, professor. Professor José Alves, coordenador da Convest, nossa comissão de vestibulares, é um livro pedido pelo vestibular da Unicamp neste ano, com os canalistas, e também tá dentro aí dessa questão da inclusão, da diversidade, a gente tem toda essa novidade aí que tá totalmente conectada com o vestibular. Isso, foi uma excelente parceria e uma iniciativa louvável da editora da Unicamp, de fazer um livro com todas as características já citadas pela Márcia, e o que eu destacaria também pelo aspecto dessa interatividade que pode estimular os estudantes a entrarem no universo de Machado, com a apresentação da Marisa Lajolo, que, consequentemente, queremos que os estudantes tenham a oportunidade de conhecer a obra, entender um pouco quais são as expectativas nesta leitura da obra, e, consequentemente, também formar-se como leitor para outras obras. Espero que essa seja uma primeira parceria entre outras tantas para fazer um livro com essas características. É isso aí, Marisa Lajolo interpreta o conto, é uma das atenções desse livro, né, desse aplicativo, e isso faz um diferencial tremendo, né. Marisa Lajolo, bom, enfim, a Márcia vai, sempre rola um suspense nessas horas, né, gente, mas a Márcia vai mostrar pra gente, Mika, se você puder se aproximar um pouquinho, mostrar, dar um exemplo de como funciona aí a relação livro e aplicativo. Então, a pessoa pode baixar o aplicativo, né. O livro tem várias ilustrações, todas elas são escaneáveis, aqui eu já tô com o aplicativo baixado. Nesse caso, você entra no quarto onde está o Alferes, que é a personagem principal do livro. Aqui você tem um acesso em 360 graus, pra ver toda a mobília do quarto, o famoso espelho, onde tudo vai acontecer, e como eu não vou dar spoiler pra ninguém, eu não vou contar o que acontece com esse espelho. Vocês vão ter que ler o livro, e aí vocês vão saber que, com esse mesmo espelho que tá aqui, o leitor pode se ver no espelho com roupa de Alferes, sem a roupa de Alferes ele não se vê tão bem, e vários outros recursos que vocês só vão saber depois que tiverem o livro e o aplicativo. Muito bem, vamos reduzir os spoilers aí, deixar o pessoal na curiosidade, mas falando que esse produto é fruto de uma parceria, né, com várias unidades da Unicamp, então existe muita gente ali, 100% Unicamp, muita gente envolvida no trabalho, né, Márcia? Esse é um ponto muito importante de destacar, esse livro é 100% Unicamp, como a Marisa falou, ele foi desenvolvido aqui com o apoio de funcionários, professores e alunos, então as três categorias estão apresentadas, o pessoal da TV fez os vídeos da Marisa Lajeolo, todos os vídeos de libras da produção, o glossário de livros, o pessoal da rádio fez o áudio livro, porque se você não gostar de ler Machado de Assis, o que seria uma péssima ideia sua, você pode ouvir Machado de Assis no seu carro, no seu domingo, você está esperando o ônibus, porque o aplicativo tem a narração completa do conto, o pessoal da central de tradução e intérpretes de livros fez toda a tradução para livros e a interpretação para os sinais, o pessoal do laboratório de acessibilidade, que fica na biblioteca central, fez toda a adaptação para as pessoas com deficiência visual, que tem acesso ao livro por meio de ePub, aí não é o livro impresso, e o ePub tem a audiodescrição completa de tudo, a equipe da editora, lógico, que fez a preparação, a revisão, onde também trabalham alunos, alunos do IAC fizeram o audiolivro, todos os desenhos, e um aluno do Instituto de Computação, que fez a parte técnica, junto com a professora Ana Cooper, da Faculdade de Engenharia Civil e Arquitetura, que fez a mágica funcionar. Olha só quanta gente, então, está lançado o livro Um Espelho, de Machado de Assis, pela editora da Unicamp, muito obrigada pessoal, e partez.